Salve galera! Beleza, Alex aqui trazendo mais um vídeo e hoje estamos de volta com a nossa série de Laboratório SCP E pra você que ainda não tá acompanhando a série, clica no cardzinho que tá aqui no canto agora Pra você voltar lá no primeiro episódio e acompanhar a série desde o início Porque é o seguinte menino, no último episódio fomos atrás de um SCP que é fofinho, cara É o primeiro SCP que a gente, como posso dizer, é um SCP que a gente vai levar como bicho de maçã Porque eles são muito fofos, velho E pra vocês que querem saber o que eles fazem, passa lá Vamos, vamos, Rick, vamos Beleza Eu vou pular primeiro, velho Beleza Eu já vou pular, já vou pular Pulei Nossa, mano, eu precisava disso, velho Férias boas demais Beleza, beleza Vocês pararam a minha fala pra mostrar isso, essa coisa inútil Mostrar a piscina Inútil, Alex, entra aí pra tu ver a água, tá boa zona Pior que a pior É, 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 é que não é não, umas férias É umas férias Todo dia a gente tá vendo alguma coisa estranha, mano A gente tá só tomando uma pirinha Ele está certo, ele está certo Então é o seguinte, ó, para você que não tinha o último episódio, passa lá Porque fomos atrás dos caracóis e dragões E eu não vou falar muito deles aqui nesse episódio Porque hoje vamos atrás de outro SCP Que provavelmente vai ser estranho, mano Eu acho que o SCP de hoje vai ser entre um dos melhores que eu já mostrei aqui na série Só que é o seguinte, galera, me sigam aqui, por favor Porque hoje, ó, lembra no último episódio que eu falei pra galera Eu perguntei uma forma da gente, como eu posso dizer Spawnar aqueles ovinhos dos caracóis e dragões Sim Então, aí que tá Eu descobri uma coisa, deixa eu pegar aqui e mostrar pra vocês Pera aí Nossa, já tem vários daqui Aham, droga aqui pra mim que vocês pegaram Toma Daqui saiu Beleza, deixa eu pegar isso aqui Ó, é o seguinte, galera, vocês estão vendo aqui esses ovos Sabe a galinha quando ela bota um ovo? Sim Aham E a chance que pra spawnar tem que dropar, atacar mesmo E tem aquela chance de spawnar a galinha ou não Tem Aham É a mesma coisa aqui, ó A galera comentou muito que é a mesma coisa que a galinha Que tem a chance de ele spawnar e não, entendeu? E outra coisa Eles comentaram que eles não botam fogo quando eles querem Eles botam fogo quando eles tomam dano, se liga Sacou? É quando eles tomam dano que eles botam fogo Ou seja, muito da hora, cara É muito da hora E além do mais, eles é muito bonitinho Olha isso aqui Ah, eu sou muito fofinho Se tivesse uma forma de a gente pegar um, sei lá Uma corda e colocar neles e levar pra gente onde a gente for Isso é muito legal Porque eles é muito top, velho Ih Olha o bichão Olha o bichão Eu faço na frente se eles já vêm Beleza, tudo bem Tudo bem Olha o seguinte, mano Antes de tudo, vamos colocar essa palaquinha lá no nosso laboratório Lá na sala dos caracóis araguenses Que eu acabei esquecendo Porque é o seguinte Aqui no nosso laboratório Todos os SCP tem que ter identificação Esse aqui é o SCP-11 E esse daqui é o 109 Falta a placa entre ele também, né? Mas enfim, da próxima vez a gente coloca E é o seguinte, galera Como eu falei No SCP de hoje Eu tava vendo E ele parece ser um terreno É É um terreno Como assim? Um terreno É praticamente isso Aí que tá Ele é um terreno Porém, ele é da classe Euclid Pra vocês que sabem A classe Euclid É aqueles SCP que precisam de vigilância constante Ou seja Aí que eu fico pensando Esse SCP Será que ele spawna alguma coisa? Será que ele spawna, sei lá Criaturas vivas? Ou além do mais SCPs Porque, mano Pra ele ser SCP Ele precisa ter algo de interessante Algo fora do normal, tá ligado? Você não concorda comigo? É, verdade, verdade Então, aí que tá Tem que ter sido bem estranho, né? Eu tô achando que o SCP de hoje Ele é um terreno Que spawna as coisas, velho Eu não sei Eu não sei se é Eu não sei Eu vou ver hoje Então, aproveitam e comentem aí Qual que vocês acham que é o SCP Que, no caso, é o 1203 Ó, vamos aproveitar aqui então Já vamos comprar as coisas de uma vez Porque a galera tá me xingando muito Que a gente tá enrolando demais Mas é o seguinte, gente, ó Pro vídeo render Pro vídeo dar mais de 10 minutos Precisamos enrolar no início, tá ligado? Porque senão A gente vai direto no SCP E não tem graça O vídeo fica muito sem graça, entendeu? Então, tem que ter uma brincadeira Tem que ter uma distração Tem que ter uma Obrigada de ser com os amigos assim, entendeu? Pra ficar bem legal Ô, Alex Mas a minha opinião A gente não podia ir pra SCP A gente pode ficar na piscina Lá, de boa Você tá vendo, né? Você tá vendo, né? Falta de profissionalismo Ele quer ficar nas férias Há vez de trabalhar Você tá vendo, né? Peraí, você tá bem, Sáris? Ih, Alex Tá tudo errado, hein? Eu tô vendo isso aí, não? Eu tô vendo Galera, faz o seguinte Comenta aí Hashtag Fósforo e Hashtag Dinossaios Só pra... Não, pilantra Só pros caras Tudo bem Porque pra quem não sabe Esse é o apelido Dinossaios O apelido do Sairos E Fósforo é o do Higa Eu não sei porquê Porém, eles me comentaram Que eles não gostam Nesses apelidos, entendeu? Então, comenta isso aí Que é muito legal Pra gente que as zonas deles Tá ligado? E, seguinte Vou pegar aqui, então As coisas necessárias Do SCP-124 Porque, olha aqui, mano Até o token dele Parece ser Olha aqui Toma aqui, Guizão O token dele parece ser um terreno Você liga, olha aí Calma, deixa eu ver Parece ser tipo terra Não é verdade É, é um terreno Então, parece ser um terreno Porém, mano Eu fiquei sabendo Que nesse mod Pelo menos aqui No SCP Lockdown Tem mais de um mod De terrenos Tem um Que spawna SCPs E tem outro Que eu Provavelmente Eu acho Que é esse de hoje Ou seja Vamos lá Vamos explorar Vamos ser aqui Sentidos Porque é o seguinte Eu tô vendo que vocês Estão gostando demais Da série Então, se você tá gostando Já deixa o like Logo no início do vídeo Que é muito importante Ó E detalhe Uma coisa que a gente tá Descante fazer, galera É dar uma olhadinha Nos nossos SCP Como é que tá Aqui tá o SCP É, é verdade Porque querendo ou não É sempre bom Daquela Eita, bexiga Higgy, sabe aquele cara Que ele spawna insetos Ah, sei, sei Tem uma aranha Perto dele, velho Que isso Nossa, ele já começou A spawna um monte, né Começou Começou, galera Tô passando aqui pra vocês Pra vocês darem uma olhada Para os SCPs Que a gente já deu aqui Uma explorada Na série inteira Então se você tá interessado Em saber o que cada um faz Olha a playlist da série Que você vai entender O que cada SCP faz Ó, eu quero ver o Lobão Cadê o Lobão? Aí, aí, Lobão Meu querido Como é que tu tá? Ó, deixa eu ver aqui Achar a escova de dente Tá, a menininha tá aqui Eu quero ver o O SCP-096 Galera, cadê ele? Aí ele aqui, ó Olha ali Olha a cara dele Mano Que medo Olha isso aqui Mano, imagina Não, 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 velho A gente pode testar Mais pra frente Tipo, pegar ele Tá ligado? Olhar pra ele de verdade E tentar levar ele Pra um lugar Por exemplo, pra água Eu fiquei sabendo Que ele não nada Que ele não consegue nadar Verdade Mas não consegue? Então dá pra gente fazer Uma trap com ele Dentro da água Sei lá, seria um negócio da hora, velho Nossa, boa, uma boa E também temos aqui O SCP-026 Se não me engano É, acho que é isso mesmo É aquele SCP Que atravessa paredes Na verdade, não atravessa Ele usa a dimensão do bolso Pra atravessar qualquer bloco E é o seguinte, mano Do bolso? Aham É o nome, é o nome da dimensão A galera comentou muito Que a dimensão Se chama dimensão do bolso Entendeu? Por isso que Sabe aquela vez que o Higgy Me deu um tapa? Foi por isso que eu fui pra lá Ele me deu um tapa Ele chegou muito perto de mim Me deu um tapa Me levou pra dimensão do bolso E só saí de lá Quando eu descobri a saída Entendeu? Então, mano É muito interessante Mas é o seguinte A galera quer ver O SCP de hoje Que é o SCP-124 Então vamos parar de lação Vamos logo pra ação E ver o que esse SCP faz Então, ó Eu chuto Que ele é um terreno Tipo, um terreno Que spawna SCPs Eu chuto Também Ele é um terreno Eu chuto Que ele é um terreno Mas eu acho Que ele spawna SCPs Mano, não sei Não tenho certeza Porém, a gente vai descobrir Isso agora Ó O nome dele é Fertilisoi Entendi Vai Play Tudo bem Beleza Deixa eu dar só uma olhada De longe Calma, deixa eu dar uma olhada De longe É Mano Eu acho que é realmente Aquele SCP que eu falei pra vocês O SCP Que tem uma água vermelha Vamos dizer assim E nela Spawna SCPs Tá ligado? Então, gente, ó Faz o seguinte Toma cuidado Deixa eu ver Aonde? Aqui, ó Deixa eu ver Mas tem uma salinha Lá na frente, Alex Ih, é ele mesmo Peraí Eu acho que Não, não é ele não Não, não é ele não Não é o outro Caramba Oxe, o que é isso aqui Em cima dele? Mano, é literalmente O terreno Ô, Higgi Sabe o que isso aqui me lembra? Aquele gelo vermelho Gelo seco vermelho Verdade Mas, e Alex E essas coisas aqui em cima Tipo uns tubos Não sei o que é isso Não sei, mano Deve ser algo Que fertiliza eles pra É verdade Vamos lá, vamos dar uma olhada Peraí, olha aqui Tem uma delas aqui, ó Parece ser uma delas Tá Não, não, não Quebra, não Quebra, não Vamos dar uma olhada Primeiro de perto Pra ver o que ele faz Não sei, mano É muito estranho, cara E pra gente levar lá Pra nosso laboratório Vamos precisar pegar o bloco Olha aqui Tem uns tubos aqui em cima Caraca Mano, que louco Isso é estranho Será que é tubo de ventilação? Peraí, eu não faço A mínima ideia Vamos subir aqui Peraí, Higgi Faz o seguinte Vem cá Vem cá Vem cá Vamos ver o que ele faz Tá de sacanagem Tá, não fez nada Tá de boa Nada Não tem nenhum efeito Nada Conexuou nada Tá Ai, mano Esquecemos de ler o que ele faz Beleza Vamos ler aqui agora SCP Ó SCP-124 É um lote de terra De cerca de 9 metros quadrados De área de 14 metros cúbicos Em tamanho Foi recuperada a partir de um porão de Detroit Quando as autoridades foram notificadas De que dois adolescentes Que fabricavam grandes quantidades de Galera, o que tá escrito aqui no SCP Tudo bem SCP-124 tem a capacidade de crescer Qualquer organismo biológico Para o seu potencial Durante o período relativamente curto de tempo As proporções variam de acordo com a complexidade do organismo Mano Eu não entendi Alguém tem alguma planta aí? Deixa eu ver Eu tenho uma flor Não, uma flor não Você tem semente, Sarah? Alguma coisa? Não, só tenho flor também Mano, tem que ser semente Qualquer coisa, velho Pra testar aqui se cresce Porque isso aqui é um lote aqui no Nauta, aliado É usada pra crescer as coisas Eu tenho uma só Coloca aí, coloca aí Vai, coloca, coloca Vamos ver se funciona Coloquei Meu Deus Beleza, vamos ver se Será que? Não sei, mano Eu acho que ela faz crescer mais rápido Ou algo assim Será? Não sei, mano Será que tem alguma coisa nesse funil aí? Deve ter Deixa eu ver Não, não tem nada Não tem nada Mano, deve Ó, a terra dá pra pegar Ó A terra dá pra pegar Não tem nada É, ela é bem Mano Será que dá pra quebrar a terra? Dá pra quebrar Não, normal Eu acho Que ela faz crescer mais rápido Não sei, porque é como diz aqui no livro É um lote que faz crescer qualquer tipo de Como eu posso dizer? De organismo biológico Eu vou tentar colocar uma flor de melancia aqui, beleza? Coloca, vai Vê se cresce rápido Tá, coloquei Apareceu? Não Cadê? Cadê? Só clareou aqui, ó Não apareceu nada Mano Não clareou nada Ó, galera Muito estranho, cara Eu chuto Pelo menos eu acho Que é algo que faz crescer bem mais rápido as explotações Vamos ver o seguinte Vamos pegar aqui Essas terras Vamos pegar todas Vamos levar lá pro nosso laboratório E nisso a gente pode testar Com alguma coisa Sei lá Alguma planta Alguma melancia Alguma semente É Vamos deixar um dia crescendo E ver o que acontece Só assim a gente vai entender o que ela faz realmente, ó E Alex Eu também vou levar água É uma boa Pega água Pega um balde e leva água Porque, mano É muito sinistro Como eu falei pra vocês no início Pra ser um SCP Ele... Aqui, ó Já cresceu Eita Cresceu Caramba Mano Perfeito Perfeito Que isso Comida infinita, galera Comida infinita Vamos levar Vamos plantar um tanto de coisa Porque, querendo ou não Ajuda muito Pelo que eu percebi Até agora Ela cresce bem mais rápido Porém Eu vou deixar na mão de vocês, galera Se vocês conhecem um pouco mais Sobre esse SCP Comenta aí Coisa adicionais Do que eu não falei aqui Pelo papelzinho E o que eu comentei sobre ele Porque, querendo ou não É bom a gente entender um pouco mais Sobre cada SCP, tá ligado? Porque, ó Até agora a gente sabe Que ele é um terreno Que cresce qualquer organismo Por exemplo, aqui, ó Essa serra ele cresce Ele cresce aqui as sementes Ele cresce comida Ele cresce tudo Porém Ele deve ter algo a mais Ele deve ter alguma pitadinha De SCP, ó Acho que vocês só entenderam O que eu tô querendo dizer, entendeu? Então, vamos Por segurança Por experiência Vamos levar lá Pra seu laboratório E colocar Pra deixar ele em segurança Pra gente testar mais pra feite Eita bexiga, tudo bem? Passa despercebida aí, Sairos Beleza, tudo bem Tá, ó Vou pegar aqui a placa 124 Colocar aqui Vamos aqui, ó Beleza Vamos colocar aqui Vamos colocar no chão de uma vez? Vamos quebrar o chão e colocar Aqui, ó A gente colocar no chão mesmo Pra gente já Não, mas tem que colocar Uma camada de água, né? Então, a gente coloca dos cantos Ah, é verdade, é verdade Ou falando nisso Tem que fazer a mesma coisa Com os caracóis, velho Colocar a terra deles no chão Porque lá tá um a mais, entendeu? Então, mano Vai ser isso, galera A gente vai colocar aqui as terras E vamos tentar deixar nascer Algo aqui, entendeu? Então, comenta aí Se vocês conhecem Um pouco mais sobre SCP Porque eu realmente Até agora Só sei o que eu falei pra vocês Que ele é uma Sei lá Um lote de terra Que cresce qualquer coisa biológica Então é o seguinte Se você conhece, comenta E se você assiste o vídeo até o final Deixa o like E comenta aí Hashtag terreno Pra eu saber que vocês Estão gostando da série E estão assistindo até o final Porque é o seguinte, ó Eu vou nessa Tamo junto Falou! Tchau! Tchau!